Olá, seja bem-vindo ao Estúdio em Portugal. Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre as possibilidades que você tem de encontrar uma bolsa de investigação em Portugal. É uma forma de você receber por desenvolver um trabalho científico aqui em Portugal. E a convidada de hoje especial é a Ana Pereira, que faz parte do CEDRE, o Centro de Investigação e Digitalização de Robótica Inteligente do IPB. E ela vai contar um pouquinho pra gente como funciona esse universo das bolsas de financiamento para investigação em Portugal. Nossofem sua vida, valida geral, Estúdio em Portugal. Olá, Ana! E aí, tudo bem? Ana, eu quero que pra gente começar, antes de tudo, você me conte um pouquinho do CEDRE. Qual é a importância do CEDRE? O que se desenvolve lá? Me explica o que é isso de Centro de Investigação Científica. São laboratórios que tem dentro da faculdade. Como que funciona esse universo? E apresenta o CEDRE pra gente. Eu sou docente do Instituto Pai Técnico de Bragança e nas universidades portuguesas e nos institutos Pai Técnicos portugueses foram criados centros de investigação, que são grupos de investigadores que são de 4 em 4 anos avaliados pela Fundação da Ciência e Tecnologia, que é o órgão máximo de gestão de ciência que nós temos em Portugal. E, portanto, todas as universidades e os politécnicos têm um conjunto de centros de investigação unidos, né? Os investigadores, eles estão nesses centros de investigação, estão unidos a tentar submeter projetos, a tentar fazer investigação conjunta e a tentar ter bolseiros de investigação, que é esse o tema que nós traz hoje, verdade? Sim, isso mesmo. Os bolseiros, não é? De investigação que vão trabalhar com a pesquisa. Aqui em Portugal, as bolsas de pesquisa se chama investigação e tem um investimento muito grande do país a favor dessa profissão, não é? Porque é visto como uma profissão, não é, Ana? No Brasil, isso não acontece muito como profissão, mas aqui em Portugal é visto como uma profissão. Profissão investigador, é isso? Exatamente. E temos mesmo uma carreira, chama-se emprego científico em Portugal e as pessoas podem só fazer investigação em Portugal durante toda a sua vida, ok? Só não, né? Porque, olha, é coisa pra caramba, né? É fácil ser investigador não, hein? Mas é possível. Obviamente que depois do doutoramento podem concorrer para as universidades, dar aulas ou ser só investigador, pois isso é uma opção de cada um de nós, não é? Como é que se faz este percurso? Depois de ter terminado a licenciatura ou o mestrado, os alunos realmente ingressam para doutoramento e pode ser um aluno de doutoramento e pode pagar as suas pinas ou pode ser um bolseiro para fazer doutoramento. O mais usual em Portugal é os alunos terem uma bolsa para fazer doutoramento. A bolsa ronda os valores de mil euros por mês e geralmente é atribuída durante três anos. E durante esses três anos o aluno faz o doutoramento no âmbito de um dado projeto de investigação. Lembrando que as bolsas que a gente está falando aqui são bolsas de investigação. Isso quer dizer que você tem uma carga horária de trabalho dedicada e em contrapartida você vai receber aquele valor por trabalhar investigando aquela situação. Isso não tem nada a ver com as bolsas do Brasil para estudar. Eu já contei aqui para vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram, que em Portugal, diferente do Brasil, o ensino público também é pago. E quem é estudante internacional ainda paga mais caro. Por quê? Porque os estudantes nacionais contribuem com os impostos. E isso faz com que a propina, que é o valor que o aluno tem que pagar, a do nacional seja mais barata do que o internacional. Uma vez que o nacional contribui com os impostos e o internacional não e tem uma taxa especial para alunos internacionais e, por isso, tem vagas reservadas para isso. O que a gente está falando aqui são as bolsas para investigação e trabalhar como pesquisa. Ser, de fato, um investigador e é uma carreira, como a Ana está contando aqui para a gente. Vamos dar, se calhar, assim, uns exemplos mais práticos, né? Há bolsas de investigação e, quando nós dizemos, quando falamos em bolsas de investigação, significa que tem que trabalhar um período de tempo em investigação, num dado projeto de investigação. E estas bolsas de investigação há de diferentes tipologias. Elas podem ser dadas a alunos que estejam a frequentar a licenciatura, podem ser dadas a alunos que estejam a frequentar o mestrado e também podem ser dadas a alunos que estejam a frequentar um doutoramento. Mas estas bolsas de investigação servem para alunos para obter um grau, seja licenciatura, seja mestrado, seja doutoramento. Depois, temos emprego científico. O que é emprego científico? Porque quando nós acabamos o doutoramento, temos uma bolsa ou um contrato de trabalho só para fazer investigação. Muito bem. Então, olha só, respondendo já a pergunta que eu tenho certeza que já estava na tua cabeça. Ah, então só sendo doutorando que pode concorrer a uma bolsa? Não. Você pode, sendo graduação, sendo mestrado, doutorado e também quando você terminar o seu ciclo acadêmico e se tornar um investigador por profissão. É isso mesmo, né, Ana? É, exatamente. E me conta um pouco como que são as oportunidades em Portugal, a oferta dessas bolsas para os estudantes. Tem muita coisa, muito difícil de conseguir? Quais são as áreas que o país mais investe? É muito global, porque o país geralmente aposta em todas as áreas. Por exemplo, agora com a situação do Covid, tem-se apostado muito na parte da medicina, como é óbvio, na parte da inteligência artificial, na parte da computação, exatamente porque precisamos dar resposta a este problema que nós temos agora. Mas, em geral, há bolsas de todas as tipologias e de todas as áreas. É uma questão de esperar e ir regularmente aos sites onde estão disponibilizadas as várias bolsas. Eu, se calhar, podia mostrar um pouco do órgão que gera a investigação em Portugal, que é a FCT, que é a Fundação para a Ciência e para a Tecnologia. Perfeito. E é no site da FCT que a gente encontra a oferta de bolsas, é isso? Não só. No site da FCT é o site que nos guia tudo. Não só as bolsas, porque as bolsas não aparecem aqui diretamente, exceto quando são bolsas para fazer doutoramento. Todos os anos, há um dado período, que costuma ser ali por volta de fevereiro, em que fica disponível um concurso em que qualquer aluno pode concorrer a bolsas de doutoramento. No ano passado, eu posso vos dizer, nós estivemos a apoiar diversas candidaturas de alunos brasileiros, que já tinham terminado o seu mestrado e que estavam a concorrer para obterem uma bolsa de doutorado. Esse concurso abre neste site, na FCT, mas mais do que isto, é um site que é bom para ver o que é que está a funcionar, quais são as linhas de financiamento. Por exemplo, agora, esta é a página principal da FCT, nós agora estamos com um concurso para mulheres de ciência. Há sempre vários concursos abertos, é sempre uma altura de virmos ver o que é que é interessante ou não. Por exemplo, temos concursos só para Portugal, para fazer doutoramento em Portugal, mas temos concursos para fazer doutoramento nos Estados Unidos, e, portanto, convém vir regularmente ver o que é que está a funcionar agora, o que é que está aberto. Há seminários que, às vezes, é interessante assistir. Nós agora está a fazer publicidade à nova aplicação, que é o Sayway Covid para Portugal. Não sei se já tens, Igor. Deves ter, não é? Não sei se já fizeste o download. Não. Deves fazer, está bem? Foi feita com fundos da FCT e já está disponível e dá-te um alerta quando tiveste um contacto perto. Tiveste mais de 15 minutos com alguém que tenha tido Covid para fazeres o teste. É bastante útil. Mas os teus dados são salvaguardados, porque é só comunicação entre os telemóveis. Portanto, ninguém sabe quem é o dono do telemóvel. É muito útil. Convém sempre vir ver o que é que está interessante e o que é que não está. Agora, em termos práticos, onde é que saem as bolsas de investigação? Saem neste site, que é o eracariz.pt. Temos aqui todas estas bolsas que estão aqui disponíveis. Atualmente, estão só 552 oportunidades. É bastante coisa para o tamanho de Portugal. Exatamente. E vamos abrir aqui um exemplo. Esta é de Coimbra. Aqui está de todo o país. Tem uma bolsa de investigação para uma vaga. A área científica, geralmente, neste caso está aqui em inglês, depois acho que é tempo que diz, mas ciências de ambiente, ambiental. E, portanto, dizes qual é o projeto que financia esta bolsa, mais uma vez na linha do Covid. Agora, há muitas bolsas mesmo para trabalhar sobre esta temática. Quais são os requisitos? Tem que ser mestre em biologia, ecologia ou áreas afins. E, portanto, tem aqui toda a informação que é necessário para concorrer. Certo. E, neste site, a gente consegue encontrar todas as ofertas do país que estão abertas neste momento. É isso? Exatamente. Podes pesquisar todas as bolsas que estão abertas em Portugal. Se eu quiser fazer, por exemplo, dá-me uma temática. Comunicação. Pode ser, se calhar, pode estar em inglês, mas já vamos ver. Existe alguma coisa em português. Então, aí também a gente consegue colocar algumas palavras-chave para poder buscar qual é o assunto que as pessoas têm interesse, não é? Exatamente. Comunicação. Temos aqui a engenharia. Ela aparece comunicação porque é da área da comunicação, da escola de comunicação, sabe? Mas vamos pôr a communication. E ali já vem dizendo, olha, bolsa de investigação para licenciado. Já diz tudo. Tem uma limbragança, olha. Não está nenhuma, tá? Para comunicação. Mas para trabalho, deixa eu ver como é que está. Mas você viu que apareceu uma ali para a Bragança? Uma bolsa aberta? São várias abertas para a Bragança. Está vendo só, gente? Olha que legal. Quanta oferta. Nem eu estava por dentro disso. Olha só. Olha lá. Quer mais moleza do que isso? Uma mão com açúcar aqui na tua mão. Carreira de investigador. Se você gosta, é possível. Vamos para a área de engenharia, então. Há 71 abertas. De trabalho. É contratação. É já para entrar na linha de ter emprego científico. Não é uma bolsa. Já é um emprego. Caramba. Não sabia disso, não. São 72. E, Ana, existe algum regulamento, assim, para os valores? Já é limitado? Cargo horário? Valores? Tem isso tudo padronizado? Já onde a gente pode ter acesso a essa informação? Tem tudo padronizado, não é? Nós regemos mais uma vez. E por isso é que, em primeiro lugar, mostrei sempre a FCT. Todos os regulamentos estão disponíveis aqui na FCT. Vocês vão a um emprego científico e podem saber mais. Quais são os avisos? Qual é a documentação preliminar? Tem toda a informação aqui. Se quiserem saber quanto vão ganhar, tem aqui a visão global, as bolsas de doutoramento, pós-doutoramento. Tem aqui todas as informações. Está tudo aqui disponível. Por exemplo, em 2020 já houve bolsas de doutoramento para o MIT. Já houve as bolsas de investigação de doutoramento só para fazer investigação em Covid. E, depois, abriu também já, este ano, o concurso global de bolsas de investigação de qualquer área. Temos aqui, deste lado, como vocês podem ver, tem a legislação, tem o estatuto de bolseiro, tem o regulamento das bolsas, os valores financeiros das bolsas e o regulamento que se rege. Portanto, todo Portugal se rege com estes valores. Os valores da bolsa financeiros, o dinheiro que vocês ganham ao final de cada mês, está tabulado. É impossível nós alterarmos isto. E, portanto, se eu quiser fazer atividades para alunos de doutoramento, o valor da bolsa em Portugal é 1.064 euros por mês. Isso é preciso ser português, não é, Ana, para concorrer a essas bolsas? Aqui no estrangeiro, sim. Para Portugal, desde que agora é preciso verificar quais são os regulamentos de cada uma das bolsas, porque há bolsas que pedem a equivalência de grau. E o Igor pode me confirmar. A forma como são avaliadas as notas, no Brasil, são diferentes do Portugal. Nós aqui temos uma escala de 0 a 20 e vocês aí é diferente, verdade? Sim, sim. Aqui no Brasil a nota é de 0 a 10 e, por isso, precisa fazer uma equivalência de nota. Alguns editais também podem solicitar a equivalência do grau, não é, a formação e validação do teu diploma. Isso depende muito do tipo de edital que a gente está na nossa frente. Isso serve tanto para editar as candidaturas numa faculdade em Portugal, quanto também aqui para os editais para concorrer a bolsas de investigação. Mas, se você já está fazendo uma graduação como aluno regular em Portugal, é muito provável que você possa concorrer às bolsas de graduação, que aqui em Portugal são chamadas de licenciatura. E quais são os valores dessas bolsas, Ana? Isso daí que a gente está vendo é doutorado, certo? Sim, portanto, aqui tem tudo, né? O tipo de bolsa. Nós temos em Portugal quatro tipos de bolsas, que são estas que estão aqui, BI, PD, que são para pós-doutoramento, BI, que são para alunos que estão a fazer doutoramento, ou BI, que são alunos que estão a fazer o mestrado, ou BII, que são bolsas que são usadas para alunos que estejam a fazer ou licenciatura, ou CETESP, ou... Não é nada, geralmente é só mesmo para licenciatura e CETESP, não é nada. Porque quando é aluno de mestrado, geralmente a bolsa é esta, o 798 por mês. Se quiser ir a uma conferência, posso pedir dinheiro, posso pedir sempre tudo a RCT, não tem saudade, mas tenho que ir 750 euros, se eu quiser ir fazer uma conferência lá fora, se eu quiser, posso pedir a RCT para me pagar as propinas de doutorado. Muitas possibilidades! Isso é que é mesmo o mundo a descobrir. Estes são os subsídios mensais para todos os alunos que têm em bolsa. Agora, se é necessário ter equivalência de grau ou não, qual é a área, isso depois depende da tipologia. E nós vemos aqui no site da Era Curis, vocês se repararem, né? Cada uma das bolsas está associada a um projeto. E o importante é ver se gostam do projeto, gostam do plano de trabalhos e concorrer à bolsa. Ana, e para a gente já ir concluindo aqui esse assunto, me conta como que é na tua vida, a tua carreira, qual foi a opção, a jornada que você fez e o que é que você faz hoje. Deixa aqui essa mensagem para a gente saber como que você fez na tua vida, para a gente saber como fazer na nossa também. Eu já sou um bocadinho com certa idade e por isso, na altura, quando andava a estudar, não havia tantas bolsas. Agora, realmente, no sul de Portugal fez uma aposta clara na investigação e em bolsas de investigação. Há 10 anos atrás não se fazia esta aposta que se faz agora em investigação. Quando eu comecei, eu fiz a ciutura, o mestrado, de uma forma regular e entrei a trabalhar numa faculdade. Na altura havia muitos lugares livres em faculdades, portanto não havia problema de emprego, como há agora. E por isso foi relativamente fácil e eu fiz o meu doutoramento já a trabalhar no IPB, no Instituto Lighting de Embragança. Após de ter acabado o meu doutoramento, comecei a submeter projetos, comecei a ganhar projetos, comecei a ter alunos de mestrado e alunos de doutoramento e já tenho um grupo de investigação. E por isso é que nós fazemos parte do CEDRI, do Centro de Investigação em Digitalização e Robótica Inteligente, em que trabalhamos com algoritmos de organização, com inteligência artificial, com sistemas ciberfísicos, com realidade virtual, realidade aumentada, robótica, toda essa parte. E o que nós queremos neste Centro de Investigação é submeter projetos nesta área e ter alunos de doutoramento ou contratos de investigação que trabalhem nesta área, de forma a poder contribuir para o país e para o mundo. Ana, e me conta aqui, tem brasileiro também estagiando aí no CEDRI? Na prática, as pessoas conseguem mesmo essas bolsas? Eu posso dizer que no CEDRI, 80% dos nossos investigadores são brasileiros. Nossa, é muita coisa! Os alunos vêm fazer dupla diplomação no Instituto Lighting de Embragança e como são muito dedicados e trabalham mesmo muito nas áreas de engenharia, em geral eles concorrem muitas vezes às bolsas que nós temos abertas e ganham. E por isso, 80% dos alunos que são alunos de mestrado ou alunos que estão a fazer doutoramento são brasileiros que fizeram dupla diplomação em Portugal. Além das bolsas de investigação, eu sei que também tem algumas outras instituições, muitas das vezes privadas, que oferecem também bolsas para financiamento de projetos, de empreendedorismo, também tem esse outro universo, não é Ana? É, só que aí as bolsas não são divulgadas num site único e por isso é preciso ver em cada um dos sites. A ideia é pesquisar em todos os centros de investigação porque todas as nossas bolsas são colocadas disponíveis no centro de investigação ou no site da instituição. Mostra como é que faz para a gente descobrir onde a gente encontra as bolsas aí. Vamos usar como exemplo o IPB. Se tu for ao site do IPB e vi agora como podes verificar, estão uma enormidade de bolsas abertas. Todas estes são bolsas, está bem? Caramba! Todas elas estão aqui, todas as tipologias e isto é válido tanto para o IPB como outra instituição de ensino superior em Portugal. Muito bem! Então, olha, oportunidade não falta. Já estamos aqui com o caminho das pedras e a Ana disse que é possível e mostrou para a gente na prática onde encontrar as ofertas para você ser um investigador, seja na tua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado ou como carreira de investigador. Ana, para a gente terminar, qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente agora, está fazendo parte da nossa jornada aqui para se preparar para ir em Portugal e ver uma possibilidade de sim investir na carreira científica? Qual é a mensagem que você deixa para quem está em casa, às vezes não sabe se é esse mesmo o caminho ou está um pouco inseguro. Vale a pena investir na carreira científica? Ah, essa é a menor dúvida. Muito mais desta situação que nós vivemos agora. Agora é que nós vemos o quanto é importante fazer a investigação para tentar perceber como é que funcionam as coisas e poder ajudar o nosso país e o mundo a sermos melhores. E fazer a investigação é tentar descobrir caminhos novos e soluções. Sem a menor dúvida, sem a investigação não avançamos. Quem está agora a vir para Portugal, está a começar para frequentar um curso de dupla diplomação ou outro género, acho que devem sempre ver no site da vossa instituição para qual vão, se há bolsas de investigação ou não, falar com os centros de investigação que estão associados à vossa instituição. Podem fazer estágios gratuitos para ver a investigação que se faz por lá, perceber como é que funcionam as coisas, onde é que saem as bolsas de investigação. Todas as bolsas de investigação têm que ser publicitadas. Portanto, cada instituição tem de ter um sítio para publicitar as bolsas. Só têm de saber qual é esse sítio. Se não, há aquele global que é o ericarese.pt e vejam, pesquisem. Se querem experimentar, é ir para uma bolsa de investigação e ver se realmente é isso que gosta. Agora digo-vos, é trabalhar mesmo muito, tá? Igor, tu sabes o que eu trabalho por dia. Pois é, pois é. É muito trabalho e, além disso, é você sair da sua zona de conforto. Não adianta você querer vir dentro da bolha e esperar que as coisas vão acontecer e que isso vai cair do céu. Não é assim que funciona. Você precisa fazer networking, você precisa conhecer outros professores, você precisa entender como funciona a sua área de investigação aqui em Portugal. E eu não tenho dúvida nenhuma que, se você se dedicar, você vai alcançar o sucesso que você tanto está trabalhando para poder chegar lá. Ana, muito obrigado pela tua participação, um beijo enorme, beijinhos e até a próxima. Transforme sua vida, palita geral, estude em Portugal.